O time da casa precisando da vitória para sair da zona de rebaixamento. Porém, não foi isso que se viu na partida. Pouca criação. O Azures, querendo confirmação à vaga nas quartas de final, poupou energias e arriscava em lances isolados. O Rio Branco tentou nesse escanteio. O Azures buscou contra-ataque. A melhor chance do Pato foi nesse lance com o Vieira. Ele bateu para a defesa de Macanhã. No segundo tempo, o Rio Branco assustou nesse chute de Marcelinho. No cruzamento para a área, Guarapuava tentou de cabeça. E no rebote, Salazar obrigou o goleiro Macanhã a fazer grande defesa. Depois, Everton bateu para a defesa de Renan. O tempo foi passando e ninguém conseguiu balançar as redes. Final do jogo em Paranaguá, Rio Branco zero. Azures, Pato Branco também zero. O Rio Branco segue na 11ª posição com sete pontos. E o Pato na 4ª posição da tabela com 14 pontos.